Pedem-nos que representemos graficamente a função f de x igual à raiz quadrada de 0,5x menos 1. Para isso, vamos marcar alguns pontos, alguns valores de x, que estão dentro do domínio desta função, que está definida desta forma, e ver qual é o valor da função para esses valores de x. Depois, podemos ligar os pontos e ver como fica a curva. Vou fazer aqui uma tabela. Vou escolher alguns valores de x e determinar quais são os correspondentes valores de f de x, dados esses valores de x. Mas ainda vou fazer mais uma coisa. Quero escolher valores de x, tais que os resultados, quero que os f de x resultantes sejam números inteiros. Por isso, vou ter mesmo muito cuidado na escolha dos valores de x. Quero escolher valores de x que permitam que esta parte da expressão, esta parte na definição da função, resulte num número inteiro. Por isso, o que está dentro do radical, 0,5x, tem de ser um quadrado perfeito. Por isso, vou fazer outra coluna aqui, só para que os cálculos fiquem mais organizados. Podíamos escolher valores de x aleatórios. x podia ser 1, 2, 3 e por aí adiante. No entanto, para alguns desses valores, obteríamos radicais estranhos, e ser-nos-ia mais difícil representá-los graficamente sem o auxílio de uma calculadora. Vou escrever aqui. Quanto é 0,5x? Estou a fazer isto porque queremos que os números desta coluna sejam quadrados perfeitos. É que, se 0,5x for um quadrado perfeito, a raiz quadrada desse número será um número inteiro. Então, pensemos nos quadrados perfeitos. Podemos começar com 0, depois passamos para 1, depois para o... Vejamos, 2 não é um quadrado perfeito, 3 também não. Estou a pensar em todos os números, cuja raiz quadrada seja um número inteiro. Depois passamos para o 4, depois para o 9, depois temos o 16, e depois para o 25. Estes são os 5 primeiros quadrados perfeitos. No que respeita a zero, se calcularmos a raiz quadrada, dá zero. Estes seriam bons valores para 0,5x. Mas, se estes são os valores de 0,5x, qual é o correspondente valor de x? Se 0,5x for zero, x também será zero. Podemos fazer uma equação aqui à parte. Dizemos, 0,5x é igual a zero. x será igual a zero a dividir por 0,5. Dividimos ambos os lados por 0,5 e dá zero. De um modo geral, para sabermos o valor de x, basta dividir este número por 0,5, que é o mesmo que pegar neste número e multiplicá-lo por 2. Se 0,5x for 1, x é 2. 0,5 vezes 2 é 1. 0,5 vezes 8 é 4. 0,5 vezes 18 é 9. 0,5 vezes 32 é 16. E 0,5 vezes 50 é 25. Estes são os valores de x que vamos escolher. Volto a frisar que os escolhi para que os números resultantes da aplicação da função sejam inteiros. Agora vamos ver quanto vai ser f de x para estes valores. f de 0 é igual à raiz quadrada de 0,5 vezes 0. Vou fazer o sinal da raiz quadrada um pouco maior. 0,5 vezes 0, menos 1. Esta parte é 0. 0 menos 1 é igual a menos 1. Agora vejamos o exemplo em que x é igual a 2. f de 2 vai ser igual à raiz quadrada de 0,5 vezes 2 menos 1. Já sabemos que esta parte é igual a 1. Ficamos com 1 menos 1, que é igual a 0. Passemos ao próximo. f de 4. Já usei este azul, agora vou usar verde. f de 4 é igual à raiz quadrada de 0,5 vezes 4, menos 1. Isto é, desculpa, 0,5 vezes 8. Não estamos a calcular f de 4, mas f de 8. Atenção, os valores de x estão aqui. f de 8 é que é igual à raiz quadrada de 0,5 vezes 8, menos 1. Esta parte aqui é 0,5 vezes 8, que é igual a 4. A raiz quadrada de 4 é 2. 2 menos 1 é 1. Depois temos este. Vamos fazê-lo a cor de rosa. f de 18 é igual à raiz quadrada de 0,5 vezes 18, menos 1. 0,5 vezes 18 é 9. Se calcularmos a raiz quadrada, dá 3. 3 menos 1 é igual a 2. Ok, vamos fazer mais 2. f de 32. f de 32 é igual à raiz quadrada de 0,5 vezes 32, menos 1. É a raiz quadrada de 16, menos 1. Ou seja, 4 menos 1. Raiz quadrada de 16, que é 4 menos 1. Ou seja, é igual a 3. E, por fim, vamos fazer mais 1. f de 50 é igual à raiz quadrada de 0,5 vezes 50. 0,5 vezes 50, que é 25. Vamos calcular a raiz quadrada disso. Portanto, dá 5. 5 menos 1 é igual a 4. Pegámos em alguns valores de x do domínio. É muito importante perceber que o domínio está condicionado. Não é constituído por todos os números reais. O domínio está condicionado. Porque se vamos calcular a raiz quadrada, neste exercício não vamos considerar números imaginários. Se não souberem o que é isso, não se preocupem. Temos de assumir que o que está dentro da raiz quadrada é maior ou igual a zero. Para que isso seja verdade, x tem de ser maior ou igual a zero. Se 0,5x é maior ou igual a zero, que são os valores para os quais a raiz quadrada está definida para todos os efeitos neste vídeo, ao dividirmos ambos os lados da inequação por 0,5, dizemos que x é maior ou igual a zero. Escolhemos alguns valores no domínio que é composto por todos os x, ou seja, por todos os números reais, maiores ou iguais a zero. Escolhemos-los estrategicamente para que f de x fosse sempre um número inteiro. Agora que já sabemos qual é o valor de f de x para cada um desses valores, podemos fazer a representação gráfica. Vou fazer os eixos aqui. Este é o eixo dos x, este é o eixo dos y, o eixo dos y, e dizemos que y é igual a f de x. Seja qual for o f de x, para um dado x, vamos defini-lo como sendo igual a y e colocá-lo no eixo vertical. Este é o eixo dos x, vamos ponto a ponto, antes de mais vou fazer a escala. O eixo dos x vai até 50. Vou dividir isto, aqui ficou 10, depois o 20, 30, 40, 50. No eixo dos y, temos de ir de menos 1 a 4. Aqui fica o menos 1, aqui 1, 2, 3, 4. Agora podemos representar todos os pontos graficamente. Quando x é igual a zero, quando x é igual a zero, y, ou f de x, é menos 1. Então temos o ponto, zero menos 1. Zero, que é aqui, zero menos 1. Vou, isto é, zero, mas queremos representar graficamente o ponto zero menos 1, que é aqui. Deixem-me escrever as coordenadas do ponto, zero menos 1. Depois marcamos o ponto 2, zero. 2 é mais ou menos, se 5 for aqui, 2 é mais ou menos aqui. O ponto 2, zero é aqui. Este é o ponto 2, zero, a magenta. Depois passamos ao ponto 8. vou usar o mesmo verde. Passamos ao ponto 8, 1. 8 é aqui, subimos uma unidade no sentido vertical, e é aqui. Este é o ponto 8, 1. depois passamos ao, a cor de rosa, ao ponto 18, 2. Quando x é 18, f de x é 2. Quando x é 18, que é mais ou menos aqui, f de x é igual a 2. É mais ou menos aqui. Este é o ponto 18, 2. Qual é a próxima cor? usamos cor de laranja a seguir. Depois temos o ponto 32, 3, em que f de 32 é 3. 32 é mais ou menos aqui. E f de 32 é 3. É aqui. Este é o ponto 32, 3. Depois temos a última escolha do nosso domínio, que é x igual a 50. E f de 50 é 4. x é 50, f de 50 é 4. Vou marcá-lo aqui. Este é o ponto 54. Agora podemos ligar os pontos para termos o gráfico da função. Vou fazê-lo a branco. Se ligarmos os pontos, obtemos uma curva parecida com meia parábola deitada de lado. Bem, no fundo é isso mesmo. A curva ficará mais ou menos assim. É importante ter a noção de que o gráfico da função não é composto apenas por estes pontos marcados no gráfico. É qualquer um dos pontos na curva. Se escolhermos aleatoriamente um valor de x no domínio, lembrem-se, os valores de x do domínio são sempre maiores ou iguais a zero. Qualquer número real maior ou igual a zero. Se o número que escolhemos no eixo dos x for maior ou igual a zero, estiver dentro do domínio e calcularmos o valor da função, o resultado deverá pertencer a esta reta. Deverá pertencer à curva que acabei de desenhar.